Então, quase um ano depois, o que é que se passou? Eu tive uma hemorragia. De novo? De novo. Assim do nada? Do nada. E fui para o hospital. E mais uma vez disseram-me que o tumor tinha voltado e eu perguntei se havia alguma hipótese. E a médica disse, olha, quando estes tumores voltam, eles voltam mais agressivos. E o mundo daí caiu mesmo aos pés. Mas então ele tinha voltado e de uma forma galopante? Sim. Estava agressivo. E eu comecei a perder outra vez sangue e a ter mais hemorragias. Teve que ficar internada de novo, Isabel? Teve que ficar internada. Mais 15 dias. Mais 15 dias. E aí como é que foi para parar a dita hemorragia de novo? Aí foi com tratamentos. Eu ficava a soro, levei mais transfusões de sangue, fiquei em repouso absoluto e lá conseguiram estancá-la. A alimentação também, eu acho que também fez a diferença. Já não, eu não estava tão inflamada como da primeira vez e as coisas resultaram... Mais rapidamente, sim. Seja como for, mesmo com a Isabel a procurar fazer tudo muito certinho, aí a Isabel recebeu quase, eu não gosto da palavra, mas enfim, não me ocorre outra, quase que uma sentença. Sim. Qual o cenário é que tinha? Voltei a fazer quimioterapia, muito agressiva, já não podia fazer rádio. Porque tinhas gotado as sessões que podia fazer. Todas as sessões e fiz uma quimio muito, muito agressiva. E aí eu fiquei assumidamente doente, oncológica. Para mim, dentro de mim. Eu já era, mas naquele momento eu senti mesmo uma doente oncológica pela fraqueza, por os sintomas todos que a quimioterapia faz. E depois de ter feito as seis sessões, o tumor cresceu imenso. Ai, cresceu ainda por cima. Cresceu. Passou de dois para seis. E foi aí que os médicos lhe disseram que não tinham recursos? Já não conseguiam fazer nada. Podia fazer uma quimioterapia paliativa, que ia me dar mais qualidade de vida, provavelmente não tinha tantas dores, mas eu não estava disposta a fazer mais quimio. Porque cada vez que eu fazia, ele vinha mais agressivo. E eu pensei que talvez isto se pudesse resolver de outra maneira. Oh, Isabel, como é que se ouve isto? Como é que se ouve, de alguma maneira, alguém dizer, olha, há isto só para não ter tantas dores, mas na verdade tem tempo de vida contado. São três meses. Sim. Como é que se ouve isto? Eu nem consigo explicar, mas é a morte. Não há nada a fazer, temos que nos preparar para morrer. Com muitos ataques de pânico, porque fiquei muito assustada. Mas eu achava que eu era capaz de encontrar outro tipo de tratamento, porque eu não ia ficar a fazer quimioterapia até morrer. E procurei, fui à Anete, procurei, fui a um naturopata, procurei tudo aquilo que me podia salvar. Até que descobri as células dendítricas numa reportagem da TVI. E eu intuitivamente achei que... Era por ali. Podia ser por ali, sim. E depois de se informar e de saber que, tendo em conta as características do cancro que tinha, sim, poderia ser por ali, colocava-se aqui um obstáculo que, infelizmente, ainda é gigante, que se chama dinheiro. Não tinha. Não tinha dinheiro.